Hoje eu resolvi fazer uma apresentação mais formal de ontologia, porque a gente veio de um outro lado, a gente veio de gráficos, etc, etc, e eu indiretamente fui entrando em ontologia. Falei um pouco de websemântica, falei de RDF e disse, ah, dá para fazer ontologia. Mas eu não tive nenhuma aula onde eu formalmente cheguei lá e apresentei ontologia, que é o que eu vou fazer hoje, certo? Então, ontologia versus ontologia, ontologia com maiúscula versus ontologia com minúscula. Alguém sabe a diferença ou não? Fora o uso gramatical da ortográfico, né? Bom, então a palavra ontologia tem origem na filosofia, certo? Então Aristóteles, ele queria estabelecer um sistema para classificar as coisas do mundo, certo? Então tem a ver com o fato de que a gente olha o mundo e a gente quer classificar tudo o que existe. De uma certa maneira, a semântica, do ponto de vista humano, tem uma forte relação com essa nossa tendência a classificar coisas, certo? A gente, por exemplo, quando você diz a semântica, você diz a árvore, né? Você olha para uma árvore e diz a árvore, o que você está fazendo quando você olha para uma árvore e diz a árvore? Você está classificando ela, certo? Então Aristóteles acreditava que era possível você construir um sistema, pegar tudo o que existe no mundo e classificar, certo? Era a ciência que tentava caracterizar o que uma coisa precisava, em termos de atributos, para ela ser aquela coisa. O que caracteriza, por exemplo, que alguma coisa é um ser humano, ou que alguma coisa é um ser vivo, por exemplo. Então você precisava, de alguma maneira, entender que características definem essas coisas. Então, na verdade, apesar de Aristóteles fazer isso, ele não usou a termontologia. A termontologia foi cunhada em 1613, independentemente por dois filólogos, o Rudolf Gockel e o Jacob Loha. E a primeira ocorrência em inglês dessa palavra consta nesse dicionário Babies, em 1721, que ele definiu como an account of being in the abstract. Quer dizer, é o registro ou a percepção de alguma coisa, do ser, na sua forma abstrata. Então, do ponto de vista da filosofia, ontologia é essa ciência do que as coisas são. Tipo de estruturas, propriedades, eventos, processos, relações, em cada área da realidade. Em outras palavras, é como você tentar agora descrever o mundo, mas você tentar enxergar na essência do que define o que é cada coisa. Isso, na verdade, é definido por área e não é tão simples. Se você pegar, por exemplo, o que é vida? O que vocês acham que é vida? Como é que vocês caracterizariam vida? Não, não o transcorrer de uma vida. O que você caracterizaria para dizer que alguma coisa é viva? Por que você acha que um estojo não é uma coisa viva e um vírus é uma coisa viva, por exemplo? O estojo ou o vírus? Nem o vírus. O vírus também não se mexe. É verdade? Ele não se mexe. Uma das definições complexas de vida é essa, né? Quando você bota o vírus na história, já fica difícil definir o vírus. É verdade. Mas eu quis criar esse exemplo para mostrar que, às vezes, a própria definição de coisas no mundo real é muito complexa. Não é trivial você dizer, ah, isso aqui... Antigamente, a barreira para você definir vida, antes do vírus, por exemplo, era mais fácil você determinar, né? Porque antes de se conhecer os vírus, todos os seres vivos, eles tinham um sistema autossuficiente, eles se reproduziam, eles não sei o quê. E o vírus, ele é curioso porque ele usa um outro ser para se reproduzir, enfim. Então, isso aqui é ontologia na filosofia, certo? Então, existe uma noção intuitiva, independente do que é a ontologia filosófica, quando você fala sobre ontologia, é essa ideia de que você vai tentar fazer uma classificação exaustiva das coisas que existem, das coisas que são, certo? Então, você vai tentar exaustivamente, de alguma maneira, classificar e descrever as coisas do mundo, tá? Aí, por exemplo, você vai encontrar em algumas áreas da ciência um negócio chamado taxonomia, certo? E a taxonomia, ela é um produto que é um pouco, ele é derivado das ontologias, da ideia de ontologia filosófica. A biologia usa muito a taxonomia, por exemplo, né? Que ela tenta definir as coisas como classes, né? E tenta colocar as coisas num sistema de classificação e aquela classe vai tentar definir de forma complexa ou de forma completa a descrição de alguma coisa, certo? Então, eu vou criar uma classe para descrever vírus, por exemplo. Então, o que eu preciso para descrever de forma completa um vírus, certo? Que classes ou entidades são necessárias? E o que torna é isso, né? O que torna alguma coisa verdadeira, o que torna as coisas verdadeiras, as coisas reais, certo? A busca da verdade é sempre aquela história, né? Como é que eu sei que isso está vivo, por exemplo, certo? E desde que se usa ontologia, os caras têm abordagens para fazer ontologias. Tem gente que é baseada na ideia da substância. Qual é a matéria que as coisas são feitas e que elas são feitas. E aí eu vou tentar descrever tudo no mundo baseado nisso. E tem outras que usam eventos ou processos. Elas entendem tudo como um movimento, como um processo. E como é que eu posso descrever todo mundo dessa maneira. Existem os adequatistas e os reducionistas. A ideia do reducionismo é que você consegue pegar qualquer coisa e reduzir em unidades menores que as descrevem. E aí o adequatista vai no processo contrário, certo? O que aconteceu? Aí surgiu o termo ontologia da computação, que a gente usou ao minúsculo, certo? E o termo ontologia da computação é diferente do termo ontologia da filosofia. A gente importou esse tema, esse termo, e adaptou ao contexto de computação, certo? Então ontologia, quando a gente importou para a computação, ele passou a ser um objeto, passou a ser alguma coisa. Então note, na filosofia, ontologia era uma área, uma forma de você olhar o mundo e de você tentar capturar o conhecimento do mundo. Quando você trouxe para a computação, deixou de ser só uma área e passou a ser um objeto. Alguma coisa é uma ontologia, certo? E aí, deixa eu pegar só o... Eu olho aqui para ele. Tá. Aí surgiu a famosa definição de Gruber. Essa definição é um marco na história das ontologias, porque não sei se foi a primeira, mas é a definição que foi mais usada desde sempre. Então, a partir do momento que Gruber lançou esse termo, é que começou a avalanche de gente trabalhando nessa área de ontologia. E nesse artigo dele, que é um artigo famoso, ele fala... Eu entendo que uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceptualização. Eu já mostrei isso para vocês, esses slides, né? Mas é só para enfatizar o papel do Gruber. O que o Gruber quis dizer? O Gruber quis dizer o seguinte. O que a gente tenta fazer no computador quando a gente usa uma ontologia? A gente tenta exaustivamente descrever para o computador as coisas de um certo universo. Mas tem que ser formal. Não pode ser da forma como a gente faz com os seres humanos, explicando, detalhando. Tem que ser de um jeito formal. E aí o Borstein tenta melhorar isso aí, dizendo o que ele está chamando de explícito. Na verdade, o Borstein entende como formal. E ele coloca que a ontologia tem que ser compartilhada. Todo tipo de conhecimento tem que ser compartilhado entre uma comunidade, entre pessoas. E aí o Stunner, ele junta as duas coisas e dá essa definição final aí. que para ele é formal, explícita e compartilhada. Oi. Bom, cara, eu tive um pensamento aqui que é o seguinte. Você colocou que a partir de quando começou a surgir essas definições, que esse estudo ganhou impulso e foi crescendo, né? Certo. E aí, quando a gente olha a computação do lado da tecnologia de um modo geral, a partir dos anos 90 que começou o crescimento, né? E uma disseminação, computadores mais rápidos, novas tecnologias a partir daí. Então, E aí cada vez a gente começa a pegar contextos, situações da sociedade e passar isso para que uma máquina possa reproduzir. De uma certa maneira. Então, no momento que a gente vive hoje, vamos supor que a tecnologia, ela está, vamos dizer assim, na sua adolescência. fazer uma comparação. Se conseguiu, se conseguiu, se conseguiu compreender a sociedade. Não. Não? Não, eu tenho que entender como é que você está ligando com isso aqui. Não, eu não estou ligando com a tecnologia. Estou falando de um modo mais geral. Eu não ligado, eu peguei o, começou o que você falou, a partir dessas definições, que foi em 93, 98 e por aí, começou a surgir o estudo. É. Só porque o lado da tecnologia começou a crescer mais a partir dos anos novembro. Entendeu? É, a tecnologia vem crescendo muito sempre, né? O que aconteceu nos últimos, o que aconteceu nas últimas décadas, talvez, e isso sim é uma coisa bem diferente, é que antigamente os dados, eles eram vistos como carona do programa. tanto que você pega um curso de computação, isso é expresso exatamente como a gente vê a computação. o cara no começo aprende a fazer programa. Porque o que o pessoal da computação entende é que, acima de tudo, na frente de tudo está o programa de computador. certo? Mas isso é uma visão antiga, tá? Porque, na verdade, hoje em dia, você precisa daqueles caras que saibam modelar os dados, que saibam expressar com semântica explícita, as redes estão mostrando a importância de você saber trabalhar com grandes volumes, mas não é só uma questão de programa de computador, é uma questão de saber tratar esses grandes volumes, como é que você modela eles, como é que você... Então, a gente está passando, nas últimas décadas, talvez, os dados estão vendo uma importância muito grande. E, tanto que, por exemplo, eu acho que, talvez, no futuro, o próprio currículo de computação vai ter que mudar. O cara vai ter que começar a aprender algumas coisas que a gente hoje coloca lá no meio, lá no começo, já. Aprender a modelar dados, talvez no começo. Ele deixou de ser uma coisa secundária. A data agora passou a ser um centro por muita coisa. E ontologias e outras coisas que a gente está estudando, a própria web, eles estão puxando essa relevância, essa importância para olhar os dados como centro das coisas. O problema é que, desde 93, quando o Gruber lançou isso aí, essa definição é muito geral. Ah, o que é uma especificação formal? Ou explícita? Tem várias formas de fazer isso, tá? Não só isso. Muita gente já fazia coisas desse tipo, só não tinha dado nome. O que que, entre as várias definições, há em comum? Fala-se muito de domínio de discurso. Ou, uma conceitualização, certo? que pode ser definida como objetos, conceitos e outras entidades que existem em uma área de interesse qualquer, o que acontece em atualização. Então, uma coisa que todo mundo concorda é que existe algum tipo de domínio de conhecimento, alguma coisa, e eu quero transformar esse domínio de conhecimento no que a gente vai chamar de uma especificação explícita ou uma especificação formal, ou alguns chamam de codificada, enfim. Então, de algum modo, a gente quer pegar esse conhecimento e representar ele formalmente. Para que as máquinas possam pegar esse conhecimento e possam interpretá-lo e usá-lo para alguma coisa. Tá. E aí, tem várias questões que começaram a surgir. O que é uma conceitualização? O que propriamente a gente quer dizer quando a gente fala em formal e explícito? Por que compartilhado é importante? Então, uma das coisas que o Guarino, que é uma autoridade nessa área, fala é bom, a conceitualização é aquilo que nós, seres humanos, compartilhamos. A gente vê o universo. Mas para chegar na máquina, a gente precisa de uma formalização. Então, a formalização é a visão da máquina sobre aquilo que nós chamamos de conceitualização. Certo? Então, uma das coisas que começou a se observar é que há muitos anos, muito antes desse artigo de 93, já se trabalhava com base de conhecimento. Muitas abordagens já trabalhavam com base de conhecimento. O problema é aquilo que eu falei. O foco não era nos dados. O foco era sempre no programa. Certo? Então, sendo o foco no programa, a forma como cada um fazia a sua base era meio arbitrária. não tinha essa ideia. Ah, eu vou representar uma base onde o conhecimento eu quero compartilhar com outras pessoas. Outras bases, outras, né? Então, de uma certa maneira, a visão de ontologia, ela incluiu o que a gente já fazia em computação, que era e vem a linha de conhecimento. Modelagem conceitual, que vocês fazem em bancos de dados, né? Quem é que sabe dizer em bancos de dados o que é modelagem conceitual? Quem fez bancos de dados deve saber isso. Entidade de relacionamento. Entidade de relacionamento é uma forma de você representar uma modelagem conceitual, né? É um formalismo para a modelagem conceitual. Mas o que é a modelagem conceitual? É, então, geralmente, quando você faz a modelagem conceitual, você está tentando, no banco de dados, abstrair a percepção de uma comunidade, né? Ou do domínio sobre aquilo que você está modulando em termos de dados, né? Que, de uma certa forma, tem uma relação muito forte com o que a gente chama de ontologia, tá? A diferença, como a gente vai ver, porque, nesse artigo, o Elth and All, é um artigo muito bom, ele pergunta, mas qual é a novidade que a ontologia traz se, por exemplo, a gente já fazia isso com modelagem conceitual? Ou a gente já fazia isso com modelagem de domínio? Modelagem de domínio é muito usada na engenharia de software, né? Ou na engenharia de conhecimento. Qual é a novidade? Né? É, então, a novidade passa a ser o seguinte, é que a gente fazia isso de uma forma não muito formal, porque eram pessoas, geralmente, por exemplo, a modelagem conceitual era uma pessoa que pegava a modelagem conceitual e interpretava isso, né? E a gente não fazia essa modelagem para a máquina-lei, certo? Não tinha formalismo suficiente. Então, de uma certa forma, a ideia, quando a gente começou a trabalhar com ontologia, é o que o Elth diz assim, é a vitória do conteúdo sobre o processo. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente começou a dar ao conteúdo um formalismo na semântica, etc., para que as máquinas pudessem tratar com ele de uma forma automática. Está ficando quente essa sala, não está? esse A está instalando? Esse aqui está ligado ou não? Não. Esse está instalando e esse está... Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está ficando quente mesmo, está batendo um sol aqui do lado. Bom, aqui tem uma fala de Dijkstra, que é bem interessante, que ele compara a ciência da computação com a ciência da faca. Que ele fala que se... Bom, ele diz assim, olha, se a gente fosse dar... se os cirurgiões fossem dar um nome para a cirurgia, na época que eles criaram baseado no instrumento, né, eles chamariam de ciência da faca, né, porque em inglês computer science, computer é computador, né, em português é computação, é menos pior, mas em inglês é computer, é computador, né, então falar a ciência do computador é associar a nossa ciência ao computador, ao aparelho, o que é, no fundo, uma percepção pobre do que a gente faz, né. Uma discussão que se tem muito de ontologias é como formar uma ontologia tem que ser, certo? Porque tem gente que trabalha em todos os níveis, tem gente que trabalha com catálogo, tem gente que trabalha com glossário, taxonomia, tem vários formalismos possíveis para ontologia, e isso é uma coisa que ainda está em discussão. ou em discussão nunca a gente vai chegar a um acordo, porque existe uma certa amplitude do que você pode chamar que é uma coisa formal o suficiente, né. Então tem nos livros aí, vocês podem ler depois as várias, o que eles chamariam de, Aguarino classifica aí como precisão da ontologia, né, de acordo com esses vários níveis, né, então, as ontologias podem ser viasuais a propósito distinto que podem estar correlacionados. O Coulot, tem um trabalho de Coulot que tenta definir que tipo de ontologias a gente tem, a gente pode classificar por foco, escopo ou contexto. Por exemplo, a gente considera que tem ontologia que é mais taxonômica, tenta criar uma classificação das coisas, e tem outra que é mais descritiva, tenta pegar as coisas do mundo e dar uma descrição para essas coisas do mundo. Então, vamos ver uma ontologia taxonômica. Tem um dicionário clássico chamado WordNet, tá, ele é muito usado, e eu já usei bastante em pesquisas, certo? Por quê? Porque ele não só, ele não é só um dicionário, ele não define só os termos, mas ele, da língua inglesa, nesse caso, ele relaciona os termos, por exemplo, ele diz o seguinte, um vírus, né, aí tem a relação de hiperním e hiponím. Hiperním é uma coisa mais genérica, hiponím é uma coisa mais específica. Então, ele diz que uma generalização de micro-organismo é organismo, tá certo? Tem outro tipo de relação que é holoním e meroním, que é eu sou parte de ou tem parte. Por exemplo, célula na biologia tem um núcleo, e por outro lado o núcleo é parte de uma célula. Então, note que esse WordNet, ele poderia ser classificado por uma autologia taxonômica, ele tenta relacionar as coisas, definir as coisas, colocar as coisas numa espécie de estrutura formal e definir como elas se relacionam. aí você pode criar as coisas como, por exemplo, a parte de classes. Você pode criar classes, a gente já começou a ver um pouco sobre classes aqui, e pode classificar as coisas numa estrutura de generalização e especialização, certo? Bom, aqui é um detalhe demais, eu acho. Eu vou pular essa parte. aqui tem um exemplo de uma ontologia descritiva, né? Ontologia descritiva, ela tenta pegar alguma coisa, instâncias ou coisas que existem, por exemplo, gafanhotos, né? Grasshopper quer dizer gafanhoto. Então, quais são as características que definem alguma coisa como sendo um gafanhoto? Então, ali eu tenho, por exemplo, o tamanho do abdômen versus o tamanho da antena. Então, eu posso, dentro de uma ontologia, tentar definir características que definem um gafanhoto como tal, né? E essas ontologias são chamadas de descritivas, tá? Elas podem tentar explicar coisas do mundo, são explicativas ou podem servir para gerenciamento de dados. Podem ser tradicionais ou de contextos, enfim. Tem várias ontologias interessantes para se dar uma olhada. Por exemplo, vamos olhar o SAIC. O SAIC é uma ontologia famosa que é o que a gente chama de top-level ontology. É um tipo de ontologia que tenta organizar numa classificação as coisas do mundo. Então, eu vou entrar aqui nesse open-saic.org, tá? Deixa eu fechar a janela que não devia estar aberta mais. Eu voltei a gravar. Deixa eu ver. Voltei. Vamos entrar aqui no open-saic. E aí, a gente pode chegar aqui agora e tem uma parte onde você consegue fazer busca no open-saic. onde mudar a versão. Deixa eu ver se eles... Não lembro se é diretamente aqui. Deixa eu escrever aqui. Money. Qualquer conceito. Vamos ver. Se ele vai pesquisar no site ou se ele vai pesquisar na ontologia. Resource. Ah, aqui ele entrou no o saicorp que é a empresa maior, né? Que é o open-saic. Deixa eu ver se eu acesso aqui. Semantic Web Endpoint. Acho que é aqui. Vamos pegar um conceito qualquer. Money, por exemplo. Tá? Aí você escreve o conceito e ele vai procurar na ontologia. Tá? Aquele conceito. Antigamente funcionava. vírus. Vamos ver se ele... É, tem alguma coisa que não tá funcionando nele. É uma pena. Era bem legal. Por alguma razão não tá funcionando, tá? Ele aqui me põe em direto... Ou tá muito devagar, talvez. Ah, tá bem devagar. Deixa eu botar aqui vírus. É que ele tá muito devagar. Engraçado que ele leva tempo até pra dar o... O símbolo de que ele tá procurando. Tá. Enquanto ele tá procurando, porque... Infelizmente parece que ele tá muito, muito lento. Aqui tem o conceito de game. Tá? Deixa eu ver o conceito de vírus. Aparece o conceito de vírus. Tá vendo? Aí você olha aqui... Uma coisa importante... Certo? Tá vendo o Unique ID? Ou English ID, né? Então se você olhar lá em cima... Você vai ver que cada conceito aqui tem uma... Uma URI, né? Então isso faz com que ele se torne um nó... Né? Como se fosse um nó de um grafo, né? Porque, novamente, é... Seguindo a ideia do RDF, né? Ela tem lá uma URI... Que está ligada a esse conceito, certo? E aí ele tem, por exemplo... Subtipos, instâncias, etc... Que estão definidas aqui. Nossa, hoje tá difícil mesmo, né? Bem quente. Engraçado que esse período... É o período que começou a esfriar o clima... Mas aqui dentro tá mais quente. Eu não sei se é porque eu vou usar o ar condicionado, né? É, tá vindo de lá, né? É, então... Deixa eu começar a mostrar usando o Proteger. Proteger, eu fiz uma apresentação bem rápida na aula passada. Ele é uma ferramenta pra você fazer construção de ontologias. Certo? Eu mostrei uma versão... É... Que foi a versão... Três ponto alguma coisa. Hã? Três ponto cinco, que é a mais... A mais fácil de usar. Mas a mais recente é essa cinco ponto zero. E eu vou usar ela agora, porque eu vou querer fazer umas coisas com ela que eu não... Não... Nem tudo dá pra fazer na três ponto quatro, tá certo? O que que eu quero fazer com ela agora? Eu quero começar a procurar um exemplo. Fazer um exemplo nela, certo? Então vamos... A parte de Query. Vocês se lembram na aula passada... Que eu disse que... Hã... Eu posso pegar um dinossauro e dizer que dinossauro é uma classe. Né? Eu posso fazer isso. E que dá pra fazer isso em Proteger aqui. Né? Aqui eu tenho a classe. Tá vendo? Classe. Nessa aba Entities eu tenho classe. Eu posso pedir pra criar uma classe nova. Né? Aqui. Abaixo de tem. E posso chamar de Dinosauro. Tá? Beleza. Então... Deixa eu dar pra ele uma URI. Aqui, né? É... É... HTTP... Dois pontos... Barra, barra... PURL.org. Barra Dinos. Por exemplo. Sei lá. Então essa passou assim a minha URI. Tá. Aí agora... Aí agora... Eu tenho o Dinosaur aqui. Certo? Que é a minha classe. Aí eu mostrei pra vocês que isso vai virando um grafo. Né? Então... Deixa eu salvar primeiro ela. Ela salva em Turtle. Vamos ver se ela salva bem em Turtle. Tá muito quente, né? E aqui na frente tá o pior, eu acho. Então vamos botar o Dinos.wl aqui. Tá. Então o que eu quero mostrar pra vocês... É que eu tô criando aqui uma ontologia. Se a gente abrir aqui no bloquinho aqui... Aí a gente vai conseguir acompanhar ela. Né? Eu pedi pra colocar em N3. Então se vocês se lembram em N3. Né? Ali ó. Ele tá dizendo que Dinosaur. Que é o que eu acabei de criar. Type Class. Certo? Só que o Dinosaur quer sair com o I maiúsculo também, né? Isso aí é meio estranho. É. Bom. Deixa eu renomear. Deixa eu só botar o I correto. Pronto. Aí na verdade quando salvar ele vai ficar certo. Muito bem. Então eu... Na verdade eu fiz esse grafo aqui, né? Eu disse que Dinosaur tipo classe. É isso que eu fiz, né? É isso que tá no recurso de propriedade e valor. Beleza. Aí agora eu quero dizer que tem um dinossauro específico que é esse Triceratops, né? Que é tipo dinossauro. Que é tipo dinossauro. Tipo type Dinosaurro. Certo? Então como é que eu faço isso? Bom. O número dele... Deixa eu pegar esse número aqui. É... M... Dá até pra copiar aqui na verdade. Certo? Então eu venho aqui no proteger e vou dizer o seguinte. Eu quero criar uma instância dessa classe, né? Dinosaurro. Que é aquele dinossauro específico. Certo? Pra fazer isso aqui ele vai falar individuals by class. Aqui é que eu crio as instâncias. Certo? Então eu vou criar uma instância e aqui eu vou dar um nome pra ela. Certo? Senão que eu não posso usar espaço no nome e eu não lembro se você pode usar o ponto. Eu vou botar só traço. Certo? Então essa instância é uma instância... Você vê aqui types na classe Dinosaurro. Tá vendo? Eu posso salvar. E vocês vão ver aqui no... No Nodepad++. Esse negócio não só faz uma barulheira, né? Ele faz uma barulheira e não esfria nada, né? Ele devia ter desligado ele. Então vocês estão vendo que aquele MNHN é type Dinosaurro. Então ele se tornou a instância dessa classe Dinosaurro. Certo? E... Então eu na verdade fiz isso aqui, ó. Eu disse que esse cara é type Dinosaurro. Eu estou construindo grafo. Né? Em RDS. Agora, imagine que existe um outro cara chamado Place. Place é um lugar onde esse Dinosaurro pode ter sido encontrado. Tá certo? E Place também é uma classe. Significa que aqui no Proteger... Eu vou vir aqui nas classes. Vou criar uma classe chamada Place. Né? Então Place passa a ser uma classe. Certo? Estão acompanhando aqui o grafo com o Proteger? Estão conseguindo acompanhar? Sim? A fonte de letra do Proteger está bom ou tem que aumentar? Está difícil, né? Eu lembro que tinha algum lugar aqui que ele fazia... Ah, Increase Font Size. Ah! Contra igual e control menos. Eles mudaram o padrão? Control mais, não? Control igual. Control menos. Control igual. Onde é que está o Windows, né? Ué. Não está aumentando. Ele deve estar tendo algum problema. É, isso é um problema, não? Está difícil de ler, não está? Eu não sei por que ela está puxando. Legal. Vamos ver se vai. É, isso é bem. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Será que eu tenho que dar increase e depois ter que dar refresh? Não. Tô com azar, hein, cara? É por isso que essa versão é beta. Ele não amplia, não. É uma pena. Nossa, cara, eles têm umas falhas às vezes que são difíceis, viu? Por essa eu não esperava. Eu acho que tem a ver com a resolução dessa máquina também. O problema é que se eu mudar a resolução aqui... Não tá dando pra ler mesmo, não tá dando pra ver, né? O cara tinha que ter tido mais cuidado. Não dá pra ver se eu consigo, mas eu acho que não. Estão vendo alguma coisa aí? Parece que diminuiu, né? Abre-se. 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 Vamos continuar Então aqui A gente estava olhando A gente criou uma classe Dinosaur E criou uma classe place Certo? E aí para a classe Dinosaur eu criei um individual Que é esse mnh Etc, certo? Que corresponde A esse grafo aqui Até agora Na verdade é o seguinte Você só precisa definir Ele como sendo class Tá certo? É que existe uma classe Vamos dizer assim Pré-existente Num RDF No OWL Que é chamada de thing Que representa tudo Então toda classe Quando você não diz Do que ela é herdeira Ela é herdeira Dessa classe que abrange tudo Que se chama thing Aí ela aparece aí Eu acho meio desnecessário Ela aparecer aí Eu acho que até dá para tirar isso No preference Nesse view aqui Eu acho que dá para Mostrar Mas vocês não vão perder tempo Com isso agora Certo? Agora vamos ver o seguinte Então Last Creek Agora eu quero dizer Que ele é um place Last Creek é um lugar Tá? Então Eu quero chegar aqui Pegar place E dizer que Last Creek É uma instância de place Tá? É uma instância da classe place Ok? Então Se a gente salvar agora E for aqui no Editorzinho Deixa eu fechar esse outro cara Vamos deixar ele aberto Assim Aí vocês vão ver Que vai aparecer aqui A classe Last Creek Tipo place Tá vendo? Ele é uma instância da classe place Beleza E aí? Agora a gente vai adiante É... E vai dizer que existe Uma propriedade Né? Eu estou imaginando que existe Uma propriedade Chamada Origin Né? Que é a origem de alguma coisa Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou vir aqui no proteger Eu venho aqui agora É... Eu vou mandar ele mostrar Properties Então Quem entra? Será que eu defino properties? Aqui embaixo Né? Aqui embaixo tem as propriedades Tá vendo? Objects Data Type Eu queria criar uma propriedade genérica Deixa eu ver se ele deixa Não Então Eu não vou entrar nesse detalhe agora Mas eu vou dizer que Origin É uma Object Property Depois eu falo da diferença de Object Property Para Data Type Property Então eu vou criar Uma propriedade Que eu vou chamar de Origin Certo? Que é do tipo Object Property Tá certo? Então na verdade o que eu fiz Foi colocar isso aqui Criar esse Origin Type Property Na hora que eu fiz isso Que eu criei isso Aí eu quero dizer que O domínio Dessa propriedade É Dinosaur O que que quer dizer isso? Quer dizer Se eu pegar A classe Eu posso chegar aqui Na Na Property Origin Certo? E posso definir O domínio dela É isso aqui E posso dizer Que o domínio dela É Dinosaur Certo? Perdão É aqui O que quer dizer Que o domínio De uma propriedade É Alguma coisa Significa que Essa propriedade Origin Ela é aplicável Em objetos Da classe Dinossauro Então os dinossauros Todo dinossauro Ou os dinossauros Que eu quis Se aplicarem Vão ter origem Certo? E aí eu digo Que o range Dela é place Place quer dizer O seguinte Quer dizer Que ela vai receber Valores Que apontam Para place Então aqui Em range Pode dizer Que o range Dela é place Então toda a propriedade Vai ter Origin Origin Né? Ó Domínio Que é A classe Que eu me aplico E Range É o valor Que eu recebo É Uma forma Boa de entender Isso É se eu modelasse Isso em OML Se eu fosse fazer Esse mesmo Cara em OML Tá certo? Eu nem sei Se eu tenho aqui Mas eu acho que não Bom Eu acho que a maioria De vocês Sabe OML Né? Imagina Se eu fosse modelar Essa mesma coisa Em OML Como é que isso Ficaria? Tá? Vou até pegar Essa aula de web Que é Que tem as coisas De dinossauros Né? Aí ele tem Outras aulas Eu acho Aqui Ah Nova página Então por exemplo Aqui Eu poderia imaginar Que eu tenho Né? Ah A caneta Tá sem pilha Então aqui Na hora Eu quero fazer Um comparativo Com esse aqui Na hora Que eu disse Que place É uma classe Tá certo? Eu tô dizendo Que existe Uma classe place Assim Certo? Na hora Que eu disse Que dinossaur É uma classe Eu tô dizendo Que existe Uma classe Dinosaur Na hora Na hora Que eu disse Que origin É uma propriedade Certo? Eu tô dizendo Então Eu poderia É meio Parecido Com atributo Apesar De não ser Exatamente A mesma Coisa Mas eu posso Dizer Que dinossaur Tem uma propriedade Origin Certo? E essa propriedade Origin Aponta Para um place É como Em um ml Eu pudesse dizer Que tem uma ordem Assim também Que sai De dinossaur E aponta Para place Certo? Então Como é que eu digo Isso em um ml? Se ela pertence A dinossaur Ou se ela é Parte da descrição De dinossaur O domém Dela é dinossaur E o range É place Que é o conjunto De valores Que ela aceita Certo? Isso significa Que Na hora Que eu for usar Essa propriedade Tá? Eu posso Pegar um cara Que seja Dinosaur Certo? E posso dizer Que a origem dele É Lance Creek Que é um place Certo? Os dois Cada um É instância De uma coisa Ou seja Em outras palavras Eu posso chegar Aqui agora E dizer assim Olha Existe um individual Chamado Dinosaur Certo? Aí eu posso Criar aqui Uma propriedade Para ele E a propriedade Vai ser Origin E eu posso dizer Que o destino Dele é Lance Creek Certo? Aí vai aparecer Lance Creek Então na verdade O que eu fiz aqui Foi Se a gente Abrisse o Notepad De mais Mais É isso aqui É isso aqui Lance Creek Origin Lance Creek Lance Creek Ah não Eu fiz errado Gente eu fiz errado Peraí Eu coloquei no cara Errado Dinossauro Aí esse dinossauro Aí tem Origin Lance Creek Agora sim Aí você vai ver o dinossauro Tá vendo? Origin Lance Creek Ok Aí Vamos lá Ele vai criando Esse cenário aqui Que tudo vai virando tripla Essa propriedade Que eu defini Eu estou usando aqui Então aí você está vendo O grafo E uma coisa interessante É que eu posso criar propriedades Dizendo que por exemplo Um local É parte de outro local Né? É... Quando você colocou Aquele lugar Você definiu Ele Né? Se é algum Do 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 Dinossauro No lugar Isso Você colocou Como sendo implícito Né? Você tem que falar Implícito? Não Simplícito É Eu fiz um negócio Explícito Dizendo que Esse dinossauro A origem é Lance Creek Agora eu posso criar Uma propriedade PartOf Por exemplo Certo? E nessa propriedade PartOf Posso criar aqui É cara Não tem um bom Visualizador gráfico Para ele Sabia? Isso ainda é um Problema Para ele Ele tem Alguns visualizadores Ele tem aqui Um visualizador Que eu precisaria Instalar o Aqui Ele tinha um visualizador Mas precisava Instalar o GraphViz Não sei se tem Algum que dê Para fazer Uma visualização Pelo menos Não tinha Já ClassViz É Tem esse O WLViz Aqui Mas aí Você tem que Instalar outro Negócio Eu não sei Se esse cara Aqui Ontograf Você pode abrir Essa aba Geralmente Não Aqui você tem Que espetar Em Mas assim Não tem um bom Visualizador Geralmente Tá O que eu queria fazer É Criar O PartOf Eu estava criando O PartOf O PartOf É uma propriedade Cuja origem Domínio É um Place E o Range É outro Place Então ele liga Um Place A outro Place Um lugar A outro lugar Né Porque ele diz que Um lugar É parte De outro lugar Certo Aí nas instâncias Aqui nas instâncias Eu posso dizer o seguinte Tem um Place Chamado Lance Creek E eu quero criar um novo Place Chamado Wyoming Né Então eu boto aqui Wyoming Só que agora eu quero dizer que Lance Creek É parte de Wyoming Aí eu vou chegar aqui no Lance Creek Criar uma Object Property PartOf Wyoming Tá vendo Então Nesse ponto Eu estou dizendo que Um certo lugar Chamado Lance Creek É parte de Wyoming Tá E aí depois eu posso criar um outro Chamado Converse County Ah não, não Pera aí Lance Creek É parte de Converse County Que é parte de Wyoming Né Mas eu vou simplificar Eu vou deixar direto Eu vou dizer que Wyoming É parte dos Estados Unidos Eu vou pular a esquerda do meio Tá Então aqui eu vou criar um novo Place Estados Unidos Por exemplo E vou dizer que Wyoming É parte de Estados Unidos Bom É Uma parte que eu queria mostrar Afinal pra vocês hoje É que tendo isso Tendo esse conjunto de dados Eu posso fazer consultas Tá certo Por exemplo É A que parte pertence um dinossauro Né Eu posso fazer consultas sobre isso Então eu queria mostrar pra vocês agora Um negócio chamado Spark L Né O que que vem a ser o Spark L O Spark L O Spark L é uma linguagem Que a gente usa pra procurar Olhar Consultar coisas em Ontologias Aliás Spark L não Deixa eu mostrar uma coisa do tipo Spark L também Dá pra você fazer query Nas ontologias Tá certo Mas mais importante do que Spark L Eu queria mostrar pra vocês Um negócio chamado SWRL Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui Tenho Certo Então SWRL É um negócio que é assim Deixa eu fazer essa ontologia direito Faltou aqui o Converse County Faltou aqui o Converse County E na verdade Lance Creek É parte De Converse County E Converse County É parte Do Wyoming Muito bem Agora Eu quero Dizer o seguinte Olhem pra esse grafo E me digam o seguinte Esse dinossauro que vocês estão vendo aí Tá A origem dele É em Lance Creek O que vocês me responderiam A origem dele é Lance Creek É Tá Oi É A origem dele é Converse County Você consegue inferir isso Isso não tá Não tá Dito aí Você infere isso Não é isso Eu posso dizer que a origem dele é Estados Unidos Não posso Corrego a diferença Eu consigo numa ontologia Construir regras Para você inferir essas coisas Se você for perguntar para o sistema Tá E uma das regras É uma regra assim Ó Nossa Esse ar-condicionado desligando toda hora É irritante Não é Eu acho que ele esquenta Ele fica esquentando a sala E não esfriando Então Eu posso dizer assim Não é para vocês Existe um Se um lugar Certo É Imaginem que existem três lugares Chamados PL1 PL2 E PL3 Então essa é a forma de dizer que PL1 PL2 PL3 São três lugares São places Tá certo E PL1 é parte de PL2 Certo E PL2 é parte de PL3 Então PL1 é parte de PL3 Entenderam essa regra? Essa regra eu acho que está definida aqui Deixa eu ver Deu crash É uma inferência É Não é Não é predição Porque geralmente o termo predição a gente usa Quando você faz Descoberto E aqui não é bem descoberto É o que a gente chama de uma regra de inferência Você infere Uma coisa a partir da outra É mais ou menos o que eu escrevi ali embaixo Ó Se A é parte de B E B é parte de C Então A é parte de C Estão vendo? Certo? Aí pra fazer isso Vamos lá Ó Eu vou pegar essa construção aqui Tá? E eu vou colocar ela no proteger Tá? Então aqui eu vou abrir É Uma aba Onde eu posso mostrar o SWRL Certo? É esse rules Aqui ó Vamos colocar esse rules Sei lá Aqui embaixo Vai saber aonde Aqui do lado Botar esse rules aqui Então eu vou criar Essa regra Certo? Ah O part-off Eu não botei com Peraí É uma droga Porque esse help Ele fica por cima do O part-off Tá em minúsculo A todo, né? Ó Quem que teve essa ideia Ridícula, né cara? Pelo amor de Deus Bota o negócio Por cima Tá Então olha só O que essa regra Tá dizendo Se existe um place PL1 Existe um place PL2 Existe um place PL3 Quaisquer E o place PL1 É parte do place PL2 E o place PL2 É parte do place PL3 Então o place PL1 Eu vou inferir Que o place PL1 É parte do 3 Eu faço uma inferência Certo? Aí eu coloco essa regra Essa regra vai fazer parte Da minha ontologia Certo? Daí Eu posso dizer Reasoner Aí eu posso ativar Um Reasoner Reasoner é uma máquina De inferência É um mecanismo Que a gente vai aplicar Sobre a ontologia E que ela vai deduzir Certas coisas Em cima das regras Que a gente fez Eu vou ativar esse Hermes Que é um Reasoner Que vem com o proteger Mas poderia ter outro E você pode instalar Outros Reasoners Tá? E eu vou dar um Start Reasoner Eu startei Certo? Startei Reasoner Aí você vai ver ali Que apareceu Uma coisa de amarelo Dizendo Que ele concluiu Olha só Converse County Certo? Converse County É parte do Wyoming É isso? Aí ele deduziu Como o Wyoming É parte dos Estados Unidos Certo? Ele deduziu Que Converse County Também é parte dos Estados Unidos É uma Inferência Certo? Lance Creek Lance Creek Ele deduziu Que Lance Creek É parte do Wyoming E é parte dos Estados Unidos Certo? O que que acontece Com isso aí? Vocês estão vendo Que agora Eu estou fazendo Deduções Certo? Então eu posso Criar regras Certo? É Que me fazem Por exemplo Eu tenho lá Dizendo que o dinossauro A origem desse dinossauro É em Lance Creek Não é isso? Eu posso criar uma regra Dizendo o seguinte Vamos lá Vocês conseguem fazer uma regra Comigo dizendo Se a origem dele For num lugar Que é parte de outro lugar A origem dele é nesse outro lugar Você consegue dizer isso comigo? Por exemplo Se a origem dele é Lance Creek Lance Creek é parte de Converse Counting Então A origem dele também é Converse Counting Como é que eu faria isso? Não precisa dizer em termos de Regras não Assim Não precisa dizer na linguagem aqui Mas Eu vou imaginar Que existe um lugar Certo? Não Existe um dinossauro Certo? E eu vou chamar esse dinossauro de D Eu tenho que colocar essa interrogação na frente E eu vou imaginar que existe um lugar Que eu vou chamar de P1 E um segundo lugar Que eu vou chamar de P2 Então tem dois lugares Certo? E eu vou dizer que A origem Do dinossauro Certo? É em P1 Tudo bem? É a origem, né? E eu vou escrever errado E eu vou dizer que P1 É parte de P2 Certo? O que que eu deduzo? É parte? Não Olha só como é que está essa regra Acompanha a regra comigo Eu criei um lugar É um dinossauro genérico Certo? Eu disse que esse cara é um dinossauro Certo? E eu tenho Um lugar P1 Que é um place Certo? E eu tenho um lugar P1 Eu tenho um lugar P2 Que também é um place Certo? Tudo bem? Isso eu defini nas três primeiras partes ali Então eu disse que tem um dinossauro D Um place P1 E um place P2 Beleza Aí agora eu disse que A origem de D é em P1 Então eu disse que existe essa origem aqui Isso aqui é a origem Certo? E eu disse que P1 é parte de P2 Então eu disse que esse cara É parte of Esse cara Certo? O que que eu deduzo? Hã? Eu deduzo que isso É parte disso Não É parte não Tem como origin Não é isso? Não posso deduzir isso? Tá Então vamos lá Então eu vou dizer que eu deduzo que A origem De Dinossauro Certo? É P2 Eu deduzi isso É um conhecimento novo Tá Eu acrescentei essa regra Tá Aí agora Eu vou dar o sincronize Certo? Aí o que que ele deduziu agora? Olha lá o que ele deduziu Ele deduziu que A origem do dinossauro é no IOMEN Converse counting nos Estados Unidos também Esses de amarelo foram deduções a partir Agora Aí se diz Mas André, mas espera aí Vamos lá Então ele deduziu essa origem Com esse parte OFF Ele deduziu uma nova origem Não é isso? Aí eu posso ou pensar em cadeia Agora se minha origem é pra cima E eu sou parte OFF desse outro Eu também tenho essa origem E eu vou concatenando as origens Até chegar na ponta Ou Você pode dizer assim Se um é parte desse E esse é parte desse Então o primeiro é a parte do último Aí se eu tenho a origem Eu também posso ligar no terceiro Ou seja Combinando as duas regras Eu conseguiria também dizer Que a origem do dinossauro É em qualquer um desses caras Aí que vocês estão vendo Aí o bacana Nesse tipo de sistema É que o usuário Ele não precisa Ele pode fazer a consulta Ele pode perguntar assim Esse dinossauro Tem origem nos Estados Unidos? E mesmo a informação Não estando explícita na base O sistema infere Essa informação E isso torna a base Muito poderosa Eu quero mostrar pra vocês Um exemplo Pra mim é o melhor exemplo De ontologia que tem Chama Genontology Tá Tem diversos trabalhos Essa é uma ontologia Funcionando Tá É uma ontologia super É Super Usada Né E aí você pode Dar um search aqui Certo E aí você pode Procurar O Genontology Ele tem É Na ontologia dele Ele tem Gênes É Ele tem Proteínas Ele tem Então vamos começar Com uma proteína Não Um gene Chamado TNF Que é um exemplo Que eu sempre uso Eu já conheço ele Tá Então eu mandei ele Procurar o TNF Tá certo Aí ele achou Na ontologia Ok Então ele achou O que na ontologia Ele achou Um monte de coisa Mas eu estou interessado No TNF em si Que é um gene Chamado Que representa O que a gente chama De tumor necrosis factor Vamos ver É que eles mudaram Toda vez que eu entro No Genontology A interface muda Que aqui tem Obsoleto Deixa eu entrar Nesse obsoleto Aqui Pra ver o que ele vai dizer Olha lá Tumor necrosis factor Deixa eu ver se é esse aqui Então tumor necrosis factor Não Eu queria chegar No TNF mesmo Deixa eu ver Se eu fizer o seguinte Deixa eu escrever aqui Tumor Necrosis Factor Tá Você vê que ele vai me dando Um monte de coisa Né É Eu francamente Antes ele ia direto É Tumor necrosis factor Tá Então você vai entrar Nesse cara Que é uma espécie De Uma espécie De Eu acho que talvez Melhor do que Entrar por aí Deixa eu entrar Na minha página Aqui na minha página Tem um passo a passo Deixa eu ver se Eu acho que entrando Por outro caminho É melhor Se vocês entram Aqui em ontologias Ah não Vamos entrar numa disciplina Antiga Sobre ontologias Ferramentologias Aí aqui eu tenho Coisa sobre o RET Genome ontology Tá Aí Esse RET Genome ontology Ele tá ligado Ao genontology Tá certo Mas é uma ferramenta Que eu tô mais acostumado Eu vou colocar O TNF Aqui E vou pedir pra ele Procurar o TNF Aí Agora eu achei Melhor do que eu queria É o TNF Não Esse é o TPF Né Ah não TNF Tumor necrosis factor É isso que eu tava Procurando Tá certo E isso aqui Tá ligado Ao genontology Também Né O bacana É que isso aqui O tumor necrosis factor Ele é Produzido O que que é o tumor necrosis factor Tá certo É Ele é Um Um segmento Que codifica a proteína Certo Que define o seguinte Vocês sabem que As células Elas tem mecanismos De suicídio Se ela tiver Problema na replicação Pra evitar o tumor Certo Então Eventualmente As nossas células Têm defeito na replicação Né E esse cara aqui É um cara Que codifica Esse mecanismo Né Aí o bacana É o seguinte Se você vier aqui Em annotation Você vai ver Genontology annotations É isso que me interessa Tá certo Aí No genontology annotations Tem o seguinte Esse TNF Quais são os processos Biológicos A que ele está ligado Tá Então a primeira coisa Que vocês tem que ver Que é interessante É Tumor necrosis factor Tem um negócio Que eles chamam de Go Que é um Identificador do genontology Que ele é único Deixa eu ver aqui Onde é que está o Go dele Vê se vocês acham O Go dele Bom Ele tem um Identificador único Que eu não sei Se eu Hã É porque ele tem Identificador aqui Dentro do RGD Né Mas esse tumor Necrosis factor Por exemplo Em termos da genontology Ele tem essas várias Ele está associado A esses vários Processos biológicos Tá vendo Processo de apoptose 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 é a célula Se mata Mecanismo de defesa Então esse TNF Está associado A esses processos Biológicos aqui Em que partes Da célula Ele foi encontrado Na superfície da célula Na membrana Na parte intracelular Quais são as funções Moleculares Citoquímica É a morte da célula Identificação do binding Aí você pode chegar E clicar num cara Desse aqui Então é como se TNF fosse um nó Da ontologia Isso ele está mostrando Em uma página web Mas pode ser lido Por uma máquina Porque ele tem O que ele chama De Como é o nome Evidências Que ele mostra lá Que tem Artigos associados A esse tipo de coisa Mostrando que Isso aparece Na superfície da célula E a outra coisa É que ele mostra aqui O identificador Do genontology O que é a superfície Da célula Que é o lugar Que a gente está Procurando Aí ele mostra Agora ele vai Para a superfície Da célula Ele mostra Tudo que você encontra Agora ao contrário Tudo que eu encontro Na superfície da célula Todas as proteínas Todas as coisas Ou todos os codificadores Aqui da superfície Da célula Aí aqui eu vou achar O TNF também Ao contrário Eu vou achar O TNF Tá? Olha lá Em algum lugar Aqui você vai achar O TNF também Bom Mas outra coisa Importante é Você quer saber O que é a superfície Da célula Então aqui tem Um sistema de classificação Que diz assim Olha A superfície da célula É parte Da célula É uma parte Da célula Tá? Que tem a relação Part of célula Certo? Que é um celular E ele também É um componente celular Tá vendo? Então você tem Tudo o esquema Classificado Certo? Daqui eu posso ver Por exemplo De lá daquele cara De novo Eu posso dizer assim Ah tá bom Eu quero entender O que que é Um processo desse aqui Tá certo? Processo de apoptose Por exemplo Você clica aqui Beleza Aí tem algumas anotações Pra dizer Quais são as evidências De onde esse cara Foi encontrado E tem o apoptose process Com a identificação Do genontólogo Esse gol Aqui ó É aquele identificador Único que eu falei Pra vocês No genontólogo Certo? Aí você novamente Vê Associado a esse processo De apoptose Quem está associado Tá? E aqui embaixo Tem uma taxonomia Dizendo O processo de apoptose É um tipo de Morte programada Da célula Que é um tipo De morte da célula Então tem um sistema De classificação Então essa é uma Típica ontologia Né? Você constrói Todas as relações No grafo As classificações E a máquina Consegue ler isso aí E inferir coisas Pra você Agora imagine Eles tem um enorme Conhecimento Sobre Sobre Seres vivos Etc, etc Tudo Registrado formalmente Então quantas deduções Automaticamente Você consegue fazer A partir dessas informações Né? Combinando Cruzando informações E quanto conhecimento No futuro A gente vai conseguir Trabalhar Tá?